Tá difícil aqui em Três Lagoas, hein? A gente tem trazido aqui regularmente invasões, furtos. Infelizmente, em quatro, aliás, mais quatro boletins de ocorrência de furtos foram registrados aqui na cidade. Alfredo Neto, meu querido, venha. Três furtos foram registrados na DEPAC, aqui em Três Lagoas. O primeiro foi lá no bairro Nova Três Lagoas, aonde uma vítima relatou aos policiais que, ao chegar em casa, percebeu que a casa estava arrombada e que alguns objetos haviam sido furtados, como sapatos, tênis, vestuário, perfume, entre outras coisas. Outro caso de furto também foi registrado, só que dessa vez no bairro Vila Aro. Uma idosa de 74 anos relatou que tem algumas casas de aluguel, kitnets, e que, ao fazer uma vistoria em uma dessas casas, percebeu que toda a fiação elétrica havia sido furtada. Outra residência também foi Alvo de Ladrões. Uma residência no bairro Jardim das Oliveiras acabou sendo violada e várias fiações elétricas da casa e também do registro de energia foram furtados. Fios de cobre são furtados frequentemente por viciados em drogas que derretem esse fio para tirar a camada plástica que cobre os fios e, assim, vender o material de cobre para ferrovelhos que ainda faz crimes de compra irregular de fios de cobre. Uma lei municipal determina que, para ferrovelhos comprarem fios de cobre, tenha que fazer o reconhecimento e exigir uma certificação de onde aquele material esteja sendo retirado para venda. A procedência. Mas alguns descumprem essa determinação e acabam correndo o risco de responder pelo crime de receptação e continuam ajudando a usuários entorpecentes a se manterem no vício e manter o crime de tráfico de drogas ativo ainda em nossa cidade.